Música Programa João Moura, Arte Solidária, aqui na nossa televisão TV PNP Olha, essa semana a gente não podia deixar passar em branco Estamos num momento festivo, carnaval E o que é o carnaval? Né? É apenas isso que os olhos e o coração sentem? Quem sabe? Mas hoje, hoje, esse sábado e no próximo sábado, dia de carnaval Antes de sair para a folia, fica na televisão Veja o que nós vamos mostrar aqui Hoje eu tenho a presença do professor Carlos É um historiador baiano de Itabuna Cadê a rede, meu filho? Não trouxe a rede não, foi? Hoje não Pois é, e a gente também tem menos baiano Que sergipano, mais sergipano que baiano Eu não sei É a Banda Aruana, meu amigo Caribé Né? Que está com sua galera aqui, pisca Eu já esqueci o nome dele Nadilso Railso, né? Nailso Ô Pedro Cifrônio, é Nailso o nome do rapaz Tonisson Paulo E ele que Pois é, abelha Não é abelha? É não, Caribe, é abelha? Ah, é o Flor Ele não é abelha, é o Flor Pois é Então veja que o programa de hoje E o programa do próximo sábado Vamos estar falando de carnaval Então a gente vai só um apoio cultural rapidinho e voltamos Pois é Então todos apresentados Banda Aruana, professor Carlos Eu quero começar com o professor Carlos Professor O que de fato é o carnaval? Então, historicamente falando O carnaval A gente pensa muito que é só esse momento festivo A alegria e tal A gente que é baiano Como eu sou baiano Tem de ter mais baianos aqui também, né? Baiano também E a gente acha muito que o carnaval é só aquela folia Festa atrás do trio E na verdade, historicamente falando, não é isso O carnaval, ele remota a antiguidade Lá na Mesopotâmia Na Grécia Antiga Na Roma Antiga Já tinha carnaval A palavra carnaval, inclusive É uma palavra de origem latina, né? Que significa Momento de retirar a carne, né? Carnes levare Do latim Levar a carne Tirar a carne E era o momento que a gente tinha de abrir mão Da carne vermelha Pra lembrar o sacrifício que Cristo fez Segundo a religião católica Por nós Inicialmente A igreja católica Ela não apoiava esse movimento, João Por quê? Porque era um movimento de perdição De inversão de papéis Pra você ter ideia, por exemplo Na Mesopotâmia Acontecia na Sácia Na cidade da Babilônia O rei Ele durante uma semana Ele escolheu um preso E esse preso Ele vivia como rei E aí ele via pra casa do rei Comia a comida do rei Ficava com a mulher do rei O negócio bom Né? Já fazia tudo O que o rei fazia Semanas depois Dias depois Ele acabava sendo morto Ou enforcado O negócio ruim Ou empalado Né? E também era um momento De subvenção, né? Às vezes trocava o papel Na Roma Antiga, por exemplo Acontecia durante o carnaval De os donos dos escravos Na brincadeira da folia Lá na rua entre eles Inverteu o papel O escravo virava dono dele E ele virava dono do escravo A igreja não gostava por isso Porque aos olhos da igreja É como se as pessoas Também quisessem Inverter o papel de Deus E o diabo Se invertir o papel Do chefe E do escravo Do ladrão E do rei Poderia acontecer Do mesmo jeito Porém A igreja encontrou No carnaval Uma maneira de fazer Com que as pessoas Acabassem extravasando Antes da quaresma Por isso que A quarta-feira de cinza É justamente Depois do carnaval Que é pra pessoa extravasar Professor Antes que chegue a cinza Vamos botar essa galera Pra tocar Vamos sim Por favor Caribaia Depois a gente conversa Mas eu quero primeiro ouvir som O que é que a gente toca O que é que a gente ouve agora Já pedi pro pessoal Tirar o tapete da sala Porque agora A gente vai fazer Carnaval Começa aqui Às 11 horas Aqui pela nossa TV APLP Eu quero desde já Agradecer Meu querido amigo Joaquim Macedo Aqui da escola cidadã Que é o colégio de purificação Que sempre nos abre as portas Tem um teatro maravilhoso Todo equipado Pra você Que quer fazer o seu evento Que quer Lançar um livro Enfim Um evento Que exige Um espaço Aconchegante Um espaço Todo equipado O Carlos me disse Olha O teatro aqui Do estado Eu acho que não tem a estrutura Que tem aqui O purificação Exatamente É Mas o Joaquim é assim Ele é caprichoso Então nosso abraço A meu querido amigo Joaquim Caribe Vamos tocar? Vamos fazer De início aqui A parte elétrica Apresentando a guitarrinha baiana Que é um dos ícones Da minha banda aruana E na sequência Também eu vou pedir licença Aos meninos aqui Pra gente fazer em conjunto Todos Uma música de carnaval Que vai ficar a critério Da gente escolher Aqui no andamento da coisa Perfeito Vamos lá Que vai ser Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O trio elétrico eram os três músicos. Eram os três amigos, exatamente, os três músicos. Mas é o seguinte, esses metais não estão aqui à toa, né? Vamos ouvir agora, Caribe, uma música introduzindo esses metais na rota de samba? Assim, na realidade, os meninos que estão aqui, eles fazem parte de uma orquestra de frio daqui de Aracaju, né? Uma das melhores que eu não só ouvi, como até em alguns eventos eu faço parte, tenho orgulho disso. A orquestra do Major Rocha, a Geração do Frevo, é uma orquestra que eu peço permissão para passar o microfone para ele, que ele vai ter um conhecimento mais apurado da história. A orquestra de Geração do Frevo, eu entrei aqui em Aracaju nela em 2009, mas ela já é mais antiga. Através do Major Rocha, graças a Deus, ela está... Vem trazer o seu frevo de Pernambuco, de Aracaju, graças a Deus, está com tudo de bom. Só traz folia, alegria e rama de massa egípcia. Através disso, pode curtir carnaval rasgadinho, carro quebrado, que estamos juntos. Maravilha, isso aí. É o carnaval mais vivo do que antes, do que nunca e sempre, né? Eu acredito que a boa música e a boa intenção da festa da alegria não morrerá jamais, né? Com certeza, jamais. Porque o próprio carnaval, ele é uma manifestação cultural de protesto. As machinhas de carnaval, né? Que a gente conhece muito aí, especialmente na época da ditadura militar, especialmente entre os anos de 1920 até a década de 60, 70. Muitas músicas que a gente escuta aí de machinhas de carnaval são protestos. Tem aquela machinha, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. O povo passando por uma situação difícil, financeira, então eles expressavam na música. Parece que foi composta ontem essa música. Exatamente, parece que foi composta ontem. Mas, Caribe, vamos tocar? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, que maravilha, hein? Frevo, Frevo me reporta as minhas lembranças, ouvindo esse som, leva lá para Olinda, né? Para as ladeiras de Olinda. Então veja que a banda aruana, ela está indo do Ayapoque, que é o Chuí, vamos assim chamar, porque nos recordou as praças da Bahia, as ruas estreitas, e agora traz as ruas de Olinda. Mas eu queria que você nos levasse também, levasse você de casa agora, para as machinhas dos anos 30, dos anos 60, 50. O que é que a gente faz aí? Olha, a cabeleira de quem? Oh, pensei que era do nosso querido Pisca Viana. Tem a Uabri Alas também, que é da virada do século, né? Da virada do século, né? Isso. Então, por favor, dá para fazer essa cabeleira de Zezé? E depois com essa... A Uabri Alas? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Professor Carlos, na sua experiência como historiador, como professor, onde está a mudança que chamam de evolução desse carnaval lá da cabeleira do Zezé, da música sátria, da música de gozação, da música de alegria, talvez sem aquela malícia que a gente vê hoje, para o que a gente tem hoje de carnaval. Eu falo do carnaval das cidades que tem, como Salvador, Rio, Olinda, enfim, não tem muita diferença. Na verdade, hoje o carnaval deixou apenas de ser uma manifestação cultural e folclórica e passou a ser também, hoje em dia, mais uma apresentação artística. O carnaval hoje deixou de ser uma festa que tratava apenas dos ritmos locais e regionais para tratar os artistas como se fossem pop stars. A verdade é essa, né? A gente sabe que, óbvio, que cada artista merece o seu reconhecimento, mas hoje a gente vê que os artistas no carnaval, especialmente no carnaval baiano, eu sou baiano, tenho muito orgulho disso, gosto muito do carnaval da Bahia, mas hoje a questão folclórica, ela está ficando de lado, tanto que aqui em Aracaju, o Rasgadinho, eu nunca tinha ido no Rasgadinho, né? Eu moro em Aracaju há oito anos, e aí, toda vez que tinha festa de carnaval, eu viajava para o interior, para a festa ir atrás de trio, porque o Rasgadinho não presta, deve ser tradicional demais, porque a gente que é baiano gosta mais da questão de ir atrás do trio. E aí uma moça que eu me relacionei há um tempo atrás me convidou, e eu fiquei extremamente encabulado, impressionado, feliz, primeiro pela diversidade do carnaval. Você chega lá, tem vários palcos, é um totalmente diversificado, o que realmente o carnaval tem de ser, é apresentar todos os tipos de festa, e desde 2015 eu não saio de Aracaju para mais nada. Até 2015, interior, trio, festas no interior, atrás de carro, de caminhão, do trio elétrico, mas depois que eu conheci o Rasgadinho, eu entendi realmente o que é o carnaval tradicional. Porque na própria Bahia, João, até a década de 80, o carnaval baiano era praticamente todo o que regia da frevo. Até a primeira metade da década de 80 era frevo. A partir da segunda metade da década de 80, que vem Luiz Caldes aí com a sua negra do cabelo duro, depois Sara Jane com Abre a Rodinha, depois Margarete Menezes, e outros artistas, o Netinho com a banda Beijo, e diversas outras bandas, que mudaram essa cara do carnaval. Outra coisa também que mudou um pouco a cara do carnaval, é que o carnaval antigamente a gente tinha três exemplos básicos do carnaval no Brasil. O carnaval de Olinda, o carnaval do Rio de Janeiro e o carnaval de São Paulo. O carnaval de Salvador era, não vou dizer uma cópia do de Olinda, mas era a mesma coisa, né, frevo e tal. A partir da explosão do Axé Music, na segunda década de 80, é que o carnaval começa a virar realmente um grande show, e que os artistas viram popstas ou superstas. Pois é, então o que o professor acaba de dizer é o seguinte, que o culpado disso é caribé e pisca. Eu não falei isso não, viu? O culpado de tudo isso, dessa mudança, é caribé e pisca. Prova isso para ele, vá. Diga que você de fato tem culpa no cartório. Tenho sim, admito e gosto, porque é uma culpa boa. Então, por favor, vamos tocar, vamos mostrar essa culpa boa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.